Ae Fabinho, aqui é o Itamar, cara, do canal Barbeiragem Posto de Rádio. Ae Fabinho, aqui é o Itamar, cara, do canal Barbeiragem Posto de Rádio. Ae Fabinho, aqui é o Itamar, cara, do canal Barbeiragem Posto de Rádio. E voltar aí pros seus vídeos, pra que a gente possa te assistir aqui e curtir aquilo que você faz. Beleza, Fabinho? Fica com Deus, cara. São os votos aqui, meu, do teu amigo aqui, cara, que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas te considero pra caramba, velho. Eu passei muito tempo fazendo aquele vídeo da história, assisti muitos vídeos seus, desde o começo, quando eu descobri o que é o Motovlog. E é impossível falar de Motovlog sem falar de Fabinho da Hornet. É nóis, meu irmão, tamo junto, obrigado. Se recupere logo aí, um abraço, fique com Deus. Você tá aqui nas minhas orações todos os dias, beleza? É nóis, tamo junto. Opa, valeu, Itamar. Primeiramente, gostaria de parabenizar você pelo vídeo, que eu achei bem legal a história e de ter lembrado de mim no vídeo. Foi bem legal mesmo, agradeço você. Parabéns pelo vídeo, gostei bastante. Até comentei no vídeo lá. E, pô, cara, queria agradecer aí a força aí que vocês estão me dando. Se eu puder agradecer a cada um das pessoas aí que estão orando por mim, que estão desejando coisas boas por mim aí. Que é muito importante essa força, me ajuda muito. Fé nunca é demais, né, meu? E, pô, obrigado aí, obrigado de coração mesmo. Espero te conhecer pessoalmente um dia aí, vou voltar aí pra sua cidade e a gente vai se conhecer, beleza? Ficar com Deus, agradece todo mundo aí por mim. Manda um abraço pra todo mundo aí de São Lourenço aí. E é nóis, mano. Tamo junto. Ficar com Deus. Pô, não é São Lourenço não. Pô, a cidade de Poços de Caldas, mano. Desculpa aí, que minha cabeça já tá meia milhão. Manda um abraço aí pra todo mundo de Poços de Caldas aí. Foi muito bem recebido na cidade, muito legal mesmo. Carinho do pessoal aí de Poços aí foi bem legal. E, pô, brigadão mesmo, velho. Obrigado. E aí, pô.